Música Rui Maria de Araújo considera implementação lei controle do tabaco sem fraco que se parte relevante será. Rui Maria de Araújo até tem, mas que o governo aprova o decreto lei número de sanulurasinhado para a regrada sanulurasinen com a prevenção no controle do tabaco e o Timor-Leste, mas bem na parte não acontece o problema e a implementação, também controla o seu parte relevante mas será o máximo. Rui Maria de Araújo foi com o nosso problema, mas a autoridade será e a fiscalização e a fato em público será, não é a socialização da população atualmente o fumo e a fato em público será. A lei definiu de uma forma genérica, artigo 28, por exemplo, o governo da competência, competência a tu, aplica a coima, coima é muito bastante disciplinar, exemplo, em Roma se come a ensalhar de grande larga, não viola regra, não viola regra, não viola regra, tem que a autoridade na verdadeira, então vai viola regra, então tem que ser um bom também, tem que ser um coima regra. Né, artigo 28, o que a lei não é, é a competência, é a competência do Inspetor-Geral da Saúde e das autoridades sanitárias em cada município. Ele é um município tamanho, né? E como um, em cada conferência, né? Oh, melhor, será? Melhor é o maior, será uma vez, né? General, vou te conter, né? Melhor é o maior, não é o general, né? General é o município, né? Autoridades sanitárias em cada município, portanto, iram competência a torrar a cobrança do acuíno. Iramões, artigo 31, com a nova fiscalização, até atenderam, iram bar, sem a outra iram competência, a torrar a fiscalização, para a implementação de um decreto-lei, primeiro, serviços de instrução da saúde, segundo, autoridades sanitárias nos municípios, ali da tarde, autoridades sanitárias nos municípios, inspeção de jogos, Polícia Nacional da Timor-Reste, dependendo, dependendo, construir lei, dependendo, iram competência. Competência, não significa pedir, lei for pedir, vai dizer, a tua aplica lei. Então, e não vai ter que, o enviar a autoridade de saúde, inspeciona, verifica falha nos rumores, a tua aplica sanção, a tua aplica coima, maquia resistência, velho, o polícia vai, aperta. Lei, polícia clara. Infelizmente, infelizmente, e a prática, a não ser, se você pode, ou seja, velho, a caridade de informação, mas vejo, se deve ir a informação, para que tu aconsegue implementar, qualquer um decreto. Faça em rua, faça em público rua, deve-se, aí, da pele, implementa-los, não é uma medida. E tem incorrecia, segundo, tem taxa. E a implicação, tem imagem, turismo, tem taxistas, e o fumo, é taxa lá na vontade. Presidente da Autoridade do Município Bobonaro, Ernesto de Oliveira Barreto Moss, reconhece, implementação da lei contra o tabaco, falha e a socialização. Em nomeada do Município Bobonaro, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL